Mensagem do Céu Dando profecias de casamentos Que coisa, não é? É muito importante que nós possamos primeiramente Primeiramente nós possamos colocarmos as questões De todo o contexto, meu querido, minha querida De todo o contexto em relação a provar a palavra Prove a palavra, não é? Você precisa não receber qualquer coisa que venha pra você De uma maneira que você engole qualquer coisa Você costuma ir num lugar e comer qualquer coisa? Você costuma ir pra qualquer lugar aí E chegar lá, engolir qualquer coisa? Ou você ficar sabendo? Claro, não tem como a gente não ficar sabendo Como é que tá a cozinha Outro dia eu tava vendo um pessoalzinho Que entrou dentro do leite, gente Não sei qual que era a confecção do quê Mas aí foram autuados, né? Eles foram autuados Porque, imagina, entraram dentro do leite lá E todas as coisas mais Então é importante que nós saibamos a origem Ah, sim, aqui em São Paulo também, queridos Nós tivemos uma situação Não vou falar o nome do lugar, gente Não vou falar o nome do lugar Mas nós tivemos aqui em São Paulo Uma situação importantíssima Que foi o quê? Uma caixa d'água foi limpa De uma grande lanchonete Uma grande lanchonete E estava lá Um dia de calor de São Paulo 45 graus na sombra, não é? E todo mundo lá Dentro da caixa d'água Tomando banho A caixa d'água que ia ser utilizada Pra lavar as alfaces Os pratos De todo mundo, não é? Depois a grande lanchonete Procura aí, gente Procura aí se eu tô falando alguma coisa Que não é verdadeira Aí a lanchonete se manifestou Disse que estava sendo lavada A caixa d'água Que ninguém ia usar aquela água Na verdade Meu querido, minha querida Por favor, não é? O pessoal estava em cima do prédio Viu tudo acontecendo Começou a gravar e colocou lá Pra todo mundo ver O pessoal tomando banho Numa grande lanchonete Uma grande rede de lanchonetes Viu, queridos? Você que gosta do fast food, não é? É, você não sabe como tá a caixa d'água Então, assim é falso profeta Meu querido, minha querida A comida dele, aparentemente É apetitosa É maravilhosa, não é? Mas o queijo foi feito lá Com as pessoas tomando banho lá Não é? A água que foi lavada a saladinha Estava todo mundo tomando banho lá em cima Vai saber se não fizeram um xixizinho básico na água Ou o que quer que seja, não é? E outro dia eu também vi uma grande rede de lanchonetes A pessoa Era de madrugada Ela fez pipi dentro da pia Não é? Câmera oculta A câmera oculta gravou Filmou o funcionário Devia ser de madrugada Não tinha, sei lá, por que motivo Acho que ele tava tão apertado Que não conseguiu no banheiro Então ele fez o pipi ali Dentro da pia Da pia que se lava a louça Que se faz todas as coisas Então, queridos A gente tem de saber primeiramente Que comida nós comemos Não é? Você se alimenta do quê? Não é? Quem é que a pessoa Você conhece a vida dessa pessoa? Essa pessoa tem uma vida Voltada pro eterno? Essa pessoa tem frutos? Ela tem levado vidas ao conhecimento Do nosso senhor Exua Querido, se você aceita Qualquer palavra de qualquer pessoa Você não vai checar Esse tipo de coisa na vida deles? É complicadíssimo, não é? Muito complicado Você lidar com essas questões Na vida das pessoas, não é? É como você comer na lanchonete Que eu tô falando Mas nem no restaurante Você tá tranquilo, não é? Eu comparo muito As escrituras com o restaurante Por que motivo? Porque a palavra, querido meu, querida minha A palavra é alimento Alimento verdadeiro Tá bom, meu querido, minha querida? Então, é importante que você Tenha essa compreensão na sua vida Tenha esse saber Tenha essa expertise Pra que você não engula qualquer coisa Achando que é uma coisa positiva Porque é bonito de se ver, não é? Mas é difícil de engolir, não é? Vamos ver uma situação de uma pessoa Que morreu por falsa profecia Pessoas morrem por falsa profecia Queridos Um profeta que não é profeta Mata a gente Ele mata Ele divide casamentos Ele divide a congregação Ele tira membros ali Que são bons E deixa aqueles que são meninos No entendimento Que aguentam ouvir Suportam ouvir A porcaria que ele tá dizendo Não é? Qualquer um que se levantar Contra um falso profeta Vai ser amaldiçoado Falso profeta amaldiçoa a gente Quando o Senhor diz A palavra do Senhor diz o seguinte Abençoar e não amaldiçoei Falso profeta amaldiçoa Aquele do meu querida minha Falso profeta não tem palavra de bênção Ele vai te ameaçar Você tá afetando o poderio dele Falso profeta é manipulador Meu amado, minha amada Ele quer controlar as vidas A vida não tá fazendo o que ele quer Então ele vai amaldiçoar Ele vai fazer isso Ele não vai cumprir o mandamento Porque nós que estamos na nova aliança Meus amados É abençoais e não amaldiçoeis É uma ordenança Ah, mas antes estava escrito Não, pelo contrário Não estava escrito antes Nada disso daí Pra amaldiçoar ninguém, não Na antiga aliança Também estava escrito Pra você não se vingar Você mesmo Mas você deve dar lugar à ira Porque o Senhor é o quê? Ele é o seu vingador Aliás, está escrito isso Na antiga aliança Não é nada novo Na nova aliança Não é? Então, nós vamos ver Muitos judeus se unindo em anátema O que é anátema? Se unindo em maldição O que eles diziam? Se tal determinada coisa não acontecer Que eu me torne maldito Não é? O juramento de anátema Não faz o outro maldito Faz maldito ele mesmo Esse é o juramento de anátema Por isso que eu não gosto De ensinar juramento aqui Não é? Eu acho que nós não devemos jurar Nós não devemos fazer votos Eu acredito nisso Não é? Os votos que nós temos de fazer É em relação a nossas vidas De nos santificarmos De vivermos pro eterno De fazermos as coisas Eu vejo votos aí Não tem nada a ver Não é? Eu vou votar Porque eu nunca mais Vou comer giró Ah, eu posso cumprir esse voto Queridos Nunca comi Estou com 50 anos de idade Nunca comi E vou votar Não é? Então, meus queridos Essa questão do voto Eu tenho muita dificuldade De que você aprenda isso De uma maneira inconsistente E você possa se fazer culpado Hoje você não é Aí você faz um voto Você se torna culpado Por quê? Porque o adversário Vai fazer de tudo Para que o seu voto Seja cortado Não é? Então vamos lá Querido meu Querida minha Vamos conhecer um falso profeta Que um dia foi profeta E volta a ser profeta Não é? Porque o eterno Pode usar a mula de balaão Para falar com ele Vamos lá 1ª reis 13 Versículo 1 Eis que por ordem do Senhor Veio ajudar a Betel Um homem de Deus E Jeroboão Estava junto ao altar Para queimar incenso E clamou o profeta Contra o altar Por ordem de Deus E disse altar, altar Assim diz Adonai Eis que um filho nascerá A casa de Davi Cujo nome será Josias O qual sacrificará Sobre ti Os sacerdotes dos altos Que queimaram Sobre ti incenso E ossos humanos Se queimarão sobre ti Deu naquele mesmo De um sinal Dizendo Esse é o sinal De que o Senhor falou Eis que o altar Se fenderá Se derramará a cinza E que há sobre ele Tendo reouvido Tais palavras do homem de Deus Que clamara Contra o altar de Betel Jeroboão estendeu a mão Sobre o altar Dizendo Prendeio Mas a mão que estendera Contra o homem de Deus Secou e não podia recolher O altar então Se fendeu E a cinza Se derramou Sobre o altar Segundo o sinal Que o homem de Deus Apontara por ordem do Senhor Então querido meu Querida minha Em primeiro lugar Você tem de conhecer Que quando o profeta Profetiza Da parte do eterno A profecia se cumpre Se a pessoa profetizou 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 E nada se cumpre É complicadíssimo Não é? Porque assim O eterno Ele pode se demover Quando há arrependimento Agora por exemplo Eu virar para você E falar assim Assim diz o Senhor Eis que na terça-feira Choverá E não chove Ah meu querido Minha querida Aí você não pode Temer tal profeta Não é? O que as escrituras Falam Acerca disso Não é? Olha É importante você conhecer As escrituras Meu querido Minha querida Por favor Procure ouvir As escrituras Olha só Deuteronômio 18,15 Quando se fala De Exua Que guarda esse texto É importante você ter Esse texto decorado Tá bom? Deuteronômio 18,15 O Senhor teu Deus Te suscitará um profeta No meio de ti De teus irmãos Semelhante minha Ele ouvirá Você está falando de Exua Segundo tudo O que predisse O Senhor teu Deus Em Horebe Quando reuni do povo Não ouvireis mais A voz do Senhor Meu Deus Nem mais verei Esse grande fogo Para que não morra Então o Senhor me disse Falaram bem Aquilo que disseram Suscitar-lhe-ei Um profeta No meio dos seus irmãos Semelhante a ti Em cuja boca Porém minhas palavras E ele lhes falará Tudo que eu lhe ordenar Exua De modo que aquele Que não ouvir minhas palavras Que ele falar Em meu nome Nisto pedirei contas Está falando de todas As palavras de Exua Guarde agora O versículo 20, 21, 22 Vamos lá Os versículos 20, 21, 22 Porém o profeta Que presumir de falar Alguma palavra Em meu nome Que eu não mandei Que ele falasse Ou que falar No nome de outros deuses Esse profeta Deverá ser morto Se disseres No teu coração Como eu conhecerei A palavra que o Senhor Não falou Sabe que quando Esse profeta Falar em nome do Senhor E a palavra dele Não se cumprir Nem suceder Como profetizou Essa é a palavra Que o Senhor não diz Como soberba Falou tal profeta Não tenha medo dele Então querido Meu e querida minha Por que o Eterno Manda Moshe Dizer acerca disso Porque falso profeta Ameaça Falso profeta Amaldiçoa Se você ouvir O barulho da serpente Que alça a boca A pessoa Gente O falso profeta Muitas vezes Pode nem saber Que ele está falando Por espírito enganoso Porque o espírito Enganoso Queridos É um espírito Que engana O próprio falso profeta Então a pessoa Que você Que nem você está dizendo Aqui para mim Ah a pessoa Está lá na congregação Ela faz parte do louvor A pessoa é um líder Dentro da congregação Não é Ele está com espírito De engano Na vida dele Que nem ele pode ser Que não saiba Que ele está Eu tenho Eu aconselho você Também orar por essa pessoa Não é Você não coloca aqui Se é homem Se é mulher Mas que você possa Também olhar para essa vida Como uma vida Que carece Da salvação Carece da misericórdia Carece do arrependimento Não é Se você continuar Seguindo aqui O texto que nós estamos lendo De 1ª reis 13 Você vai ver Que coisa impressionante Olha só 1ª reis 13 Versículo 11 Morava em Betel Um profeta velho Vieram pois seus filhos E lhe contaram Tudo que o homem de Deus Fizeram naquele dia em Betel As palavras que disseram O rei Contaram ao seu pai Perguntou-lhes o pai Por que caminho ele foi Mostraram seus filhos O caminho por onde Foram o homem de Deus Que vieram ajudar Então disse aos seus filhos Me preparem o jumento Então prepararam o jumento E ele montou Foi após o homem de Deus E achando-o Sentado debaixo de um carvalho Ele disse Este homem de Deus Que viesse te ajudar Ele respondeu Eu mesmo Então ele disse Vem comigo Vem para casa E come pão Porém o profeta disse Por ele Não posso voltar contigo Nem entrarei contigo Não comerei pão Nem beberei água Contigo nesse lugar Porque me foi dito Pela palavra do Senhor Ali não comerás pão Não beberás água Nem voltarás pelo caminho Que foste Tornou-se ele também E disse Eu também sou profeta Como tu E um anjo me falou Por ordem do Senhor Dizendo Faz-o voltar contigo A tua casa Para que coma pão E beba água Querido meu Querida minha Ele pode ter visto O mesmo anjo Mas não do Senhor O Senhor não tem Duas palavras Acerca da mesma coisa Meu querido Minha querida Então olha Por exemplo Olha uma coisa interessante Que aconteceu com a gente Como é que é? Um dia o Eterno Chegou para nós Nós já compartilhamos Isso com você E o Eterno Chegou para a gente Com muita clareza E disse assim Filhos Eu não quero vocês Devendo a banco Eu não quero que vocês Tomem empréstimo Empréstimo é maldição É uma das maldições Que inclusive está na Torá Uma das maldições Da Torá Quando a gente não obedece A palavra do Eterno Está escrito Você pedirá emprestado A muitos Não é? Então Mas uma das bênçãos Da Torá É tu emprestarás A muito Mas não tomarás A emprestada Então existem bênçãos na Torá Isso aí não tem nada a ver Com teologia de prosperidade Viu, queridos? Não ficar devendo a ninguém Não precisa de você Ter uma conta poupuda Não é? O que o Eterno Não quer a gente É a gente devendo a ninguém Nada, exceto o amor É um desejo dele Para o meu coração Para o seu coração Não vem do Eterno Alguém chegar e falar Olha, o Eterno Mandou eu pedir empréstimo Não vem, queridos Porque o Eterno Chegou para mim Para o meu esposo E não adianta, meu querido Eu vou comparecer Diante do Eterno em juízo E ele disse para nós Com toda a clareza Desse mundo Não se tornem Escravos do Egito De novo O Egito O banco hoje É um novo Egito Onde as pessoas Correm quando não tem O alimento Quando não tem Os recursos Recorrem A se tornarem Escravos do Egito Não é? Então, meu querido Minha querida É importante que você Compreenda Que nós Vamos supor Eu não conheci essa palavra Já estou endividado O que eu faço, céu? Nós vamos orar Encontrar alternativas Para que você possa Sair dessa dívida Para que o Eterno Venha te socorrer E te libertar Do Egito Você vai cantar Do Egito O escravo fui Sim, sim, ó, sim Mas não sou mais Não é? Agora não sou mais Acabou Não é? Então, vamos cantar Glória e Aleluia Eu e você Vamos cantar Glória e Aleluia Para o nosso Pai Celestial Pela nossa libertação Foi assim que o Eterno Fez conosco E outro dia Nós estivemos Num lugar Onde a pessoa Disse que o Eterno Tinha pedido Que ele fizesse O empréstimo No banco Meu amado Se eu não tivesse Tido essa experiência Eu não ia reconhecer A falsa profecia Na hora que eu vi isso O próprio Eterno Tinha falado com a gente O próprio Eterno Tinha falado comigo E com meu esposo Eu me vendo Numa situação daquela Eu sabia que aquilo ali Era uma falsa profecia Estavam as escrituras Para a gente não tomar empréstimo E a palavra que o Eterno Nos disse É para não tomar empréstimo Então como é que eu sei Que a profecia que o Eterno Falou com a gente É verdadeira? Porque ela tem base bíblica Eu podia não entender Quando eu lê Não é? Mas as bênçãos E as maldições De quem serve ao Eterno Uma das bênçãos é Tu não tomarás emprestado Mas tu emprestarás a muitos Mas a maldição Quando nós desobedecemos ao Eterno É Tu tomarás emprestado Não é? Então O que o Eterno nos ensinou Pessoalmente Está dentro das escrituras Tudo que o Eterno For te dirigir Querido meu Querida minha Está nas escrituras Não tem como uma pessoa Chegar agora E falar assim Olha Nós vamos agora O Eterno me disse Para a gente celebrar A ceia Com suco de uva Queridos Não tem como ele mudar O que ele disse Não tem base bíblica Para isso Entende? Não tem base bíblica Para alguém chegar O Eterno falou O Eterno falou Que eu posso celebrar A ceia dele Com pão puma Não tem base De colocar o corpo Do Macher Com pão com fermento Queridos Não tem Eu lamento Eu sinto muito Não tem Não é? Existe o vinho próprio Para isso Não é? Não é um vinho Que embebeba as pessoas É um vinho próprio Um vinho caixeiro Um vinho adequado Não é? Então assim Não tem como alguém Vir com uma nova revelação Para você Das coisas Não é? Então como a gente Viu aí Recentemente Até comentei com vocês Lá Do pastor Que diz que recebeu Uma palavra do Senhor Para adulterar Com uma mulher Queridos Não tem como E diz que estava na Bíblia Que ele leu na Bíblia Vai tu e toma Uma mulher amada Do teu amigo Não é? Então meus amados Olha É uma coisa Tão incontextual É uma coisa Tão absurda Não é? O Eterno mandou O profeta Oseias Fazer isso O Eterno mandou O profeta Oseias Representá-lo Com Israel Israel é uma prostituta Indo após Todos os deuses E ele ainda Comprando ela de volta Ele demonstrando O seu amor Isso era exclusivo Para o profeta Oseias Não é para o pastor Lá Da cidade do Nordeste Querido Minha querida Que virou chacota Em programas De grande audiência Na televisão brasileira Então meus queridos Essas coisas Só difamam o caminho Só difamam o caminho E quem vai atrás Do falso profeta? Como diz aqui Que era o profeta novo Não é? Profeta novo Inexperiente O Senhor falava com ele O Senhor falava com ele O Eterno mandou ele lá Profetizar Para um rei Não é? E ainda avisou Menino Você não volta Pelo caminho que você foi Menino Não come lá Só faltou o Eterno falar Olha Bom O profeta vai chegar lá Para você Com uma visão De anjos Sempre de anjos Viu queridos? Sempre é um anjo Que vai aparecer na caverna Para Maomé Para levar O Corão Não é? Sempre é um anjo Que vai aparecer na caverna Para o Smith Para levar para eles O livro de Mormon Sempre é Quando o Senhor Diz Eu jamais falei Com ninguém Em lugar oculto Em lugar de trevas Eu nunca falei Com ninguém Em lugar de trevas Não é? Ele está falando Com Eli Ah, o Elias Não é? O Tesbita Ele pede Para ele sair da caverna Para falar com ele Ele não vai falar Com ele na caverna Ele chama Elias Para fora Né? Então queridos A gente precisa De compreender Como nós caímos Nesses buracos Transversais Não é? Olha só Versículo 18 Tornou-se ele Também sou profeta Como tu E um anjo Me falou Por ordem do Senhor Dizendo Faz-o voltar contigo Para tua casa Para que coma pão E beba Eu acredito Que ele realmente viu Eu não acredito Que ele está mentindo Porque entre parentes Vai aparecer parte Da tradução de Almeida Que diz Porém mentiu Isso não se encontra Em nenhum original Viu queridos Ele era um profeta velho O eterno já Ele não tinha mais Vida de oração Ele não tinha mais Um encontro Senão o eterno Não ia chamar alguém novo Para ir lá O eterno Não podia usá-lo Versículo 19 Então voltou-se ele Comer o pão em sua casa E bebeu água Por que ele fez isso? Porque ele estava com fome Estava com sede Né? O que é que o profeta Vai te O falso profeta Vai te dar? Vai te dar exatamente O que você quer beber E comer Por isso que eu falo Como a palavra Para mim Fortemente Determinantemente Ela está Envolvida Com o restaurante Queridos Está envolvida Com a comida Com a cozinha Com a copa Não é? E aí ele foi Voltou e comeu Não é? Olha só Estando ele à mesa No versículo 20 Veio a palavra do Senhor Ao profeta Que tinha feito voltar E clamou O homem de Deus Que vieram de Judá Dizendo assim Diz o Senhor Por quanto foste rebelde A palavra do Senhor E não guardaste o mandamento Que o Senhor Teu Deus Te mandara Antes voltaste Comer esse pão E bebereste água No lugar que dissera Não comerás pão Nem beberás água O teu cadáver Não entrará No sepulcro Dos teus pais Depois do que o profeta Fizera Olha que situação Gente Depois do que o profeta A quem fizera Voltara A ver comido Pão e bebido água Ele preparou Um jumento Foi-se E um leão O encontrou No caminho Matou O seu cadáver Estava tirado No caminho E o jumento E o leão Parado junto Do cadáver Olha que coisa interessante Rassatã Está ao redor de você Como um leão Viu queridos E você pode ver Que esse leão Ele foi cumprir Mesmo a legalidade Porque ele não come Jumento Ele também não come O corpo do profeta Ele só mata Ele só mata Ele não matou Para comer Ele nem comeu Jumento Ele ficou lá parado Olhando Né Então Queridos Essa é a própria Simbologia do Rassatã Quando a gente faz O que é errado Quando a gente sai Do preceito Que você sabe Que é correto Você larga Essa amante Meu querido Larga essa amante Não é Larga esse amante Aí Não é Toma jeito Na tua vida Um leão vai te encontrar Um leão vai te encontrar E vai te deixar Nesse estado aqui E não é um leão Do imposto de renda Viu querido Porque com o leão Do imposto de renda A gente tem jeito Não é Larga essa mentira Larga essa mentira Da tua vida Em nome de Yeshua Larga esse espírito De fofoca Pelo amor Do todo poderoso Lachonrará Língua maligna Larga enquanto Você está a caminho Antes de encontrar Com o leão Entende? Antes que o leão Rassatanda De redor Das pessoas Como o leão Que ruge Entende? É isso que ele tem feito Larga esse pensamento Ruim Que você tem na tua mente De julgador De juiz Da vida das pessoas Em nome de Yeshua Ramachir Não é Olha Pare com esse álcool Abandona isso aí Isso aí só está trazendo Tragédia para tua vida Para a vida da tua família Larga Essa bebida maligna Isso aí não procede Do Senhor Não é Largue essas drogas Em nome de Yeshua Ramachir Você não precisa disso Isso não te ajuda Nem drogas Nem álcool Nem nada Só está destruindo O seu corpo Destruindo a tua vida Destruindo a sua saúde Hoje Você está vendendo A tua saúde Barato Quando você quiser Comprá-la na frente Você não vai conseguir Tá bom? E olha só o que aconteceu O profeta Muito tristemente Não é? Muito tristemente Por isso que eu acredito Que ele Ele tinha Realmente Visto Tido uma visão Que não foi do anjo Do eterno Não é? Eu acredito nisso Fielmente eu acredito nisso Não é? É... Versículo 25 Eis que os homens passaram E viram o corpo lançado no caminho Como também o leão parado junto ao corpo E vieram e disseram Na cidade onde o profeta velho habitava Ouvindo o profeta que fizera voltar o caminho Diz É o homem de Deus Que foi rebelde a palavra do Senhor Por isso o Senhor entregou o leão E o despedaçou e o matou Segundo a palavra que o Senhor havia dito Então disse aos filhos Me preparem jumento Eles se prepararam Ele se foi Achou o cadáver atirado no caminho E o leão E o jumento parado junto ao cadáver O leão não tinha devorado o corpo Nem despedaçado o jumento Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus E pôs sobre o jumento E tornou a levar Assim veio o profeta a velocidade Para chorar e enterrar Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro E prantearam dizendo Ah meu irmão, meu irmão Depois de haver sepultado de seus filhos Quando eu morrer Enterrai-me no sepulcro Que o homem de Deus está sepultado E põe-me os ossos junto aos ossos dele Eu acredito que esse homem Querido meu, querida minha Houve um profundo arrependimento No coração dele Mas ele não deixou de ser usado Para provar Se o profeta novo Estava apto a lidar com as suas próprias Seus próprios apetites Não é? Então assim Eu acredito Por que existe falso profeta? Na minha opinião Para provar a sua vida Por que o eterno permite? Está lá no púlpito Está lá para provar a sua vida Meu querido, minha querida Não é? O eterno poderia destruir o falso profeta Normalmente é mais fácil o eterno destruir o profeta novo Que fez tudo certinho Porque o falso profeta tem que viver Para se arrepender e ser salvo Não é? Então é complicado entender a matemática do eterno Mas o eterno é um matemático insondável Eu e você não vamos conseguir isso O que você pode fazer? Primeiramente Ajude a sua congregação Não é? Ajude a sua congregação Tenha coragem de mostrar o que está certo O que está errado Ore Jejue E lute contra esse espírito de engano Esse espírito de engano, queridos É algo destruidor E nós, nos nossos tempos Estamos lidando com esse espírito de engano Em diversas congregações Em todo o país Então, meu amado, minha amada O que eu vou pedir para você? Lute pelos teus irmãos Eu lutaria Eu lutaria Pelaqueles que estão sendo enganados Você que tem discernimento Que a profecia é falsa Então lute por aqueles que estão sendo enganados Levante aqueles que estão caídos Se reúne em oração Ah, Senhor, a gente não pode se reunir Porque o profeta começa a maldiçar a gente Lá Que já desfaz qualquer grupo de oração Queridos, então se reúne na sua casa Pega pessoas aí Que não fazem parte do grupo dos fofotes Porque toda congregação tem Tem os foques e os fofotes Toda congregação tem Então você pega o grupo lá Que não é fofotes E leva, né? Para começar a reunir em oração O que você não pode É ficar aceitando tudo Ficar sem alimento Ficar sem absolutamente nada Porque uma congregação dessa Está morta, meu querido Você está comendo o quê? Está comendo o quê? O papelão O papelão não sustenta Não é? Então, meu amado, minha amada E orar pelas pessoas que estão sendo enganadas Quem que vai ser enganado? Ah, como o profeta novo foi enganado? Foi enganado porque está com fome e com sede Aí vai ser enganado Quando o profeta falso Vem falar exatamente aquilo que casa No coração da pessoa Ah, meu amado, minha amada Aí é complicadíssimo Da pessoa resistir Porque ela quer comer E ela quer beber Não é? Ela está cansada Já estava embaixo do zimbro O que ele estava fazendo embaixo do zimbro? O seu pai não mandou ele ir embora Embaixo ali do carvalho Desculpa Por que ele estava lá sentado? Não é? Tinha que ter ido embora O que ele estava fazendo lá sentado? Não é? Aí o que acontece? Fica complicado mesmo Não é? Porque está onde não devia estar Estava cansado, faminto Em jejum E eu tenho certeza Que ele saindo da propriedade de Israel Como o Eterno havia determinado Eu tenho certeza Que o Eterno teria preparado Um banquete para ele O Eterno não vai te dar Além do que você pode suportar Quando você se torna precipitado Você pode comer As especiarias Que não era para você se alimentar Tocar naquilo Que não era É profano É profano Esse alimento para ele E essa água se tornou em morte Em adlosna Destruição Eu não tenho nem noção Imagina a confusão Que foi na cabeça desse profeta O profeta velho Primeiro dizendo Volta-me, apareceu um anjo Eu não tenho dúvida Que apareceu um anjo, gente Muita gente fala aqui Que o profeta Gente, eu não tenho dúvida Que apareceu um anjo Não tenho dúvida E eu não tenho dúvida também Que esse profeta velho Aprendeu muita coisa Com essa experiência Eu não tenho dúvida disso Que o Eterno Pôde usá-lo novamente Houve arrependimento sincero Ao ponto de ele dizer Para os filhos Olha, me enterra Porque eu sou responsável Muito, 50% Desse problema Foi eu que causei Com essas visões De anjos Querido meu, querida minha Um anjo do maligno Pode aparecer Para mim e para você Não pensa você Que esses que viram anjos Eles eram pessoas Diferentes de nós A gente tem que ter discernimento Daquele anjo Que está aparecendo Por mais que possa Se parecer com o anjo do céu E é do céu, não é? Mas tanto os anjos malignos Quanto os anjos Do Eterno São das regiões celestiales Então, meus queridos É importante você saber Reconhecer uma palavra Que o Senhor não disse O Senhor jamais ia dar Uma ordem para a pessoa Que ela não tivesse passado Por uma situação no futuro Vou contar para vocês Uma situação que aconteceu Importantíssima Nós estávamos no começo Quando nós tomamos posse Mesmo da nossa judaicidade Da nossa herança de Jacob A herança de Israel Nós começamos aí Numa congregação messiânica Não é? Um líder maravilhoso Uma pessoa que eu tenho Autoestima e amor Sempre terei autoestima e amor Na minha vida As pessoas não são descartáveis Para mim, viu, queridos? E aí o que aconteceu? O Eterno tinha falado Para a gente Quando perguntarem Qual é a sua religião Você diga que vocês São judeus messiânicos E essa pessoa na reunião Veio dizer justamente Que ia tirar o nome messiânico Por outro Meu coração do meu esposo Derreteu dentro da gente De tanto amor Que a gente tinha por aqui Que temos por esse líder Mas ele falou Olha, nós não vamos Mais ser judeus messiânicos Nós vamos ser judeus De outra coisa Outro nome Então, queridos Na hora que ele falou Eu entendi Por que o Eterno Falou comigo e com meu esposo Quando perguntarem O que vocês são Vocês digam Que são judeus messiânicos Então, meus queridos É importante que você saiba Que toda vez que o Eterno Falar com você alguma coisa Pode ser uma coisa Muito pequena Guarde Porque num dado momento Da sua vida Uma coisa tão pequena Para mim Para o meu esposo Determinou Qual congregação Nós deveríamos estar Quando essa pessoa Nada dos nossos corações Tirou o nome messiânico Era o sinal para a gente De que nós Não íamos continuar Andando com ele Por que o Eterno Fez isso Só ele sabe Mas ele deixou claro Para a gente Que ele não estava Dessa maneira Aonde não fosse Como ele nos chamou Para ser Então, meus amados É importante Que vocês compreendam Com toda clareza Essas questões Nós estamos diante De falsos profetas Nós estamos num tempo De grandes falsas profecias E eu peço Que você fique atento Prove na palavra A palavra que o Senhor Disser Está dentro da palavra A palavra que o Senhor Disser Ele falou com você Não é? Ele não vai te deixar Ser enganado Nem confundido Todos aqueles que creem nele Não serão enganados E confundidos Céu, o que eu faço Com os que estão sendo enganados Eu estou acordada Estou desperta E o que eu faço Com aqueles que estão Sendo enganados Por esse falso profeta Primeiramente Você tem de amar Essas pessoas E não querer fazer nada Com as suas mãos Você não vai poder Você não vai poder arrumar Não vai poder ajudar Você vai criar Inimizades desnecessárias Não é? Você vai justamente Perder a tua utilidade Dentro dessa congregação Não é? Também eu não concordo No caso De dizer Olha, eu vou sair Não aguento mais Eu não vou mais ficar Nesse lugar Eu acredito que você Primeiramente Tenha que tentar Tentar trazer os irmãos Para orar com você Não com o intuito De dividir a congregação Viu, queridos? Eu já vi reuniões de oração Começando Depois racha A congregação Esse não é o propósito, queridos Não é o propósito Não é? Então a reunião de oração Ela ocorre Para nenhuma congregação Que foi rachada Queridos Ela vai ser Uma boa congregação Guarda o que eu estou te dizendo E pode pesquisar Não é? Congregações que vieram De dissidentes Não é? Que saíram sem a benção Da sua liderança São congregações Fadadas ao fracasso Tá bom, queridos? Uma pessoa Começou uma congregação Porque rachou o lugar Olha, gente Não se firma Tem muito problema Tem muita divisão Tem muito divórcio Tem mal Olha, gente Cuidado com isso Cuidado com toda sorte De rebelião A rebelião pro eterno É como pecado de feitiçaria Então não abra também Uma reunião de oração Com o intuito de rachar Lugar nenhum Não é? Mas sim de socorrer Aquele lugar Onde você certamente Já foi muito alimentado ali Senão você não estava sofrendo Se não, você não estava sofrendo agora O falso profeta entrou E aí, agora eu faço o quê? Dou um pontapé Na minha liderança Eu... Gente, não vamos fazer isso Nem o próprio falso profeta E se ele tem certeza Que o que ele está vendo Ele está vendo Sabe? Mensageiro de raça Satão ali sendo enganado Se a gente estivesse no lugar dele Não é? Que nós tenhamos sempre O discernimento de saber Eu e você Tenhamos o discernimento Do Todo-Poderoso Porque acontecerão Coisas incríveis Diante dos nossos olhos Bom Então fique atento É um tempo de apostasia É um tempo de ensino de demônios De Shedim É um tempo de Pessoas terem doutrinas De demônios De Shedim Não é? É um tempo ruim É um tempo onde você tem que provar a palavra A palavra que você está ouvindo Pega lá na escritura Pega o que eu estou te falando Vai lá ler Fica aceitando Ah, a céu falou A céu falou coisa nenhuma Você vai lá e ler Oxe Não tem esse negócio não Que isso? Querido, você não pode fazer assim Olha, não pode tomar veneno Achando que está tomando coisa saudável Vai ler a bula Bula nossa Tem bula Nós temos bula A nossa bula se chama Escrituras Sagradas Pega lá Não a céu disse A céu disse coisa nenhuma Vai lá ler Se a céu leu direito Se está lá mesmo Vai pegar lá o texto de 1ª Reis 13 Vai ler inteiro lá Leia com carinho Faça o devocional com a família Não ouvi isso aqui hoje na rádio Vai pegar Deuteronômio 18 De 15 em diante Olha, não é isso mesmo? A céu falou lá Mas estava aqui mesmo Olha, na minha Bíblia está igualzinho Está desse jeito Então, querido meu Querida minha Prove a palavra Mesmo da céu Não é de qualquer um Leia a bula Leia o rótulo do produto Você tem de ler Não é? O único aval que eu tenho De estar falando a palavra É se está na palavra, queridos Hã? Não está na palavra Não me ouça Não é? E você deve fazer isso Com todas as coisas Até se um anjo aparecer para você E falar o contrário Você tem de falar E considerar esse anjo Um anátema Não é? Um malar Anátema Dizer você é maldito Porque você disse a palavra Que o Senhor não disse Tenha coragem Porque nós temos autoridade para isso E o Senhor vai ficar feliz Não é? Se o profeta novo Tivesse dito Olha, profeta Eu falo uma coisa Você pode ser até profeta Velho Estou vendo suas barbas Seu cabelinho branco Mas não me leva a mal Não É que o Eterno Não muda de ideia Assim não Olha, eu convivo com ele Há pouco tempo Mas pode acreditar Que nunca ele mudou de ideia Não importa a idade Desse profeta novo Se era 17, 20 anos Não me importa Ele tinha autoridade Para fazer isso Outra coisa Os jovens têm vencido malignos Não é, querido meu, querida minha Os jovens têm uma capacidade De perceber Quando as coisas vão mal Ele percebe De uma maneira diferente Dos mais velhos Então, meus amados Nós não temos desculpas Diante do Pai Vamos servir ao Senhor Vamos servir a Adonai Vamos ser responsáveis Pela vida nossa A vida daqueles que nós amamos Vamos lutar por essa congregação Que está com o falso profeta Pelo amor do Pai Não abandone os teus irmãos O que vai ser daquela gente Lá dentro, gente? E se fosse você lá? Hein? E se fosse você nesse lugar? Que nós possamos lutar Aí não deu certo, céu O profeta está lá Destruindo todo mundo Só os meninos do entendimento É que quer comer, né? Quer beber Então, aí se você tentar de tudo Aí nós vamos ter que orar Para o eterno dar uma direção Para a sua vida Mas não entregue assim a toalha Querido meu, querida minha Podendo ainda ter outros rounds de luta E você salvará muitos Não perca a batalha Enquanto ela está em curso Não abandone o seu barco É tão fácil desistir E você vai continuar desistindo de tudo? Aí você vai querer desistir do casamento Vai querer desistir dos filhos Vai querer desistir dos netos Vai querer... Você vai continuar sendo desistente Vamos tentar juntos? Vamos orar? Vamos buscar o eterno? Não vamos abandonar a nossa congregação? Meus amados Não deu certo? Primeiro você tem de tentar Aí a gente tem outro aconselhamento Se não der certo A gente tem outro aconselhamento Vamos lutar? Vamos lutar juntos, hein? Eu vou te ajudar em oração Eu me comprometo com isso Música 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 Legenda Adriana Zanotto